Eleva os meus olhos para os montes Tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, o sol não te molestará De dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará Do mal a tua alma, o Senhor te guardará Tua entrada e saída, desde agora e para sempre Eleva os meus olhos para os montes, meu socorro de onde virá Do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar O teu pé é aquele que te guarda Não toquenejará, nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra O sol não te molestará De dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará Do mal a tua alma, o Senhor te guardará Do entrada e saída, desde agora e para sempre Amém 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 Amém